88, dois oitos, se deitados, formam um duplo infinito. E a idade que o bruxo da música completou agora, dia 22 de junho, Hermeto Pascual, o homem capaz de tirar sons de objetos inusitados e da própria natureza. Fica aí para saber mais, eu sou a Sara Kines e esse é o Garimpo Sonoro. Acho que uma das primeiras lembranças que eu tenho da música do Hermeto, eu devia ter uns seis anos e tenho essa cena na cabeça em que eu estava brincando e o meu pai ouvia a música dele ao fundo, era um entardecer, então o dia escurecendo e aquele som esquisito, eu lembro de sentir medo e pensar o que era aquilo que eu estava ouvindo. Aí pulo uns anos para frente, no final de 2013, eu consegui entrevistar o Hermeto Pascual para a TV Brasil e a primeira coisa que eu perguntei para ele era como que pronunciava o nome, se Hermeto ou Hermeto. E aí ele disse que Hermeto, então eu sempre procuro pronunciar da mesma forma que ele. Bom, aquela foi uma entrevista de fôlego, foi mais de uma hora de papo e eu estava há pouco mais de um ano como repórter na TV e quando eu marquei a entrevista eu tinha noção de que ia encontrar um gênio e ao estar de frente com ele, deu para perceber que é um ser dotado de uma aura muito especial mesmo. E ao mesmo tempo em que ele é esse cara tão genial, ele também passa uma simplicidade e uma generosidade muito grandes, é algo que me marcou bastante. E uma das coisas que o Hermeto falou para mim naquela entrevista, que reverbera em mim até hoje, foi que a gente nunca deve colocar o saber antes do sentir. E ele contou como ele ouvia o mundo desde criança, quando os adultos conversavam, o que ele escutava era como se estivessem cantando. E nessa de que tudo pode ser entendido na chave da música, ele me contou lá em 2013 que tinha uma pasta com mais de 5 mil composições escritas. E entre quase 200 temas que o músico compôs para a Ilza dos Santos, a companheira dele por 46 anos, 13 foram selecionados para compor o repertório do álbum Pra Você, Ilza, que saiu agora no final de maio pela Rocinante Tres Selos. O Hermeto e a Ilza tiveram seis filhos e foram casados de 54 até o ano 2000, quando ela faleceu. Então essa homenagem sai aí 24 anos depois da partida da Ilza. O grupo que acompanha o músico é formado por André Marques no piano, J.P. no saxofone e Tiberê Zuarg no baixo, a Jurinã Zuarg na bateria e Fábio Pascoal na percussão. O Fábio que também é um dos filhos do Hermeto e que produziu esse álbum. E no texto que está no site da Rocinante Tres Selos, o Fábio escreveu que as músicas foram selecionadas de um livro dedicado à Dona Ilza que o Hermeto escreveu entre o final de 99 e começo do ano 2000. E a princípio o Hermeto tinha optado pelos choros e depois expandiu aí pra outros ritmos. Pra ter uma ideia do quanto o Hermeto é de fato um multi-instrumentista, olha só a lista dos instrumentos que ele toca nesse álbum. A gente tem flauta baixo, escaleta, piano acústico, teclado e outros menos convencionais, como berrante, copo d'água, chaleira e cano de PVC. Ah, e tem um vídeo aqui no YouTube que, vez ou outra, circula também pelo Instagram, em páginas de música, que é o trecho de um filme chamado Sinfonia do Alto Ribeira, de 85, e mostra o Hermeto com o grupo, tirando um som na música da lagoa, uma obra de gênio, com esses sons a partir da natureza e também de objetos como garrafas. O Hermeto tem essa verve musical na essência e criou conceitos como o som da aura e a música universal e continua sendo a figura mais inventiva da música brasileira. No ano passado, ele recebeu o título de doutor honoris causa da Julliard School of Music, uma escola conceituadíssima de música em Nova York. Mas acho que, para o músico, mais do que esse reconhecimento acadêmico, o que importa é ser reconhecido pelos fãs e também por outros músicos. Tem, por exemplo, o Miles Davis, que declarou que o Hermeto Pascual era o músico mais impressionante do mundo. E aí tem a história de quando o Hermeto tinha 34 anos e o Miles Davis, 45, chamou o Hermeto para ir na casa dele, e aí o trompetista testou o ouvido absoluto do Hermeto e depois ainda chamou ele para lutar boxe. Ele tinha um ringue de boxe na sala. E aí o Hermeto contou numa entrevista que, embora o Miles Davis fizesse aulas de boxe, ele tinha uma vantagem que, por ser extrábico, cada olho mira para um lado diferente. Então, com o olho, ele conseguia ficar fixo no Miles e, com o outro, antecipar o movimento. E foi assim que ele deu um soco, conseguiu nocautear o Miles Davis. Que coisa mais, assim, aleatória, né? E aí foi assim que os dois ficaram amigos. Agora tem uma outra faceta do músico que pode ser vista aqui em São Paulo, no Sesc Bom Retiro, até o começo de novembro, que é a exposição Ar Sonora, que reúne objetos e instalações que foram feitas pelo Hermeto Pascual. E dá para ter uma noção da criatividade do alagoano nascido na cidade de Lagoa da Canoa, em 1936. A mostra tem curadoria do espanhol Adolfo Monterro Navas, que é um fã do Hermeto Pascual. Ele reuniu obras como desenhos, caligrafias, de uma escrita musical em pinturas-partituras. E aí na abertura da exposição eu tive a chance de estar de frente com o Hermeto Pascual mais uma vez. Aí uma ocasião com outros jornalistas, foi uma coletiva de imprensa, e eu aproveitei para gravar o que ele falou aqui do celular. Então o áudio não está dos melhores, eu recomendo que vocês ouçam com fone de ouvido para conseguir entender melhor o que ele disse. e eu deixei esse material guardado até agora para exibir próximo dos 88 anos dele, numa pequena homenagem aqui do garimpo sonoro. A primeira pergunta que eu fiz foi retomando lá aquela história, da importância do sentir acima do saber, e ele me deu uma resposta tirando ali um som da barba, uma resposta com direito ao som da barba, sensacional, né? Mas melhor do que eu ficar falando, vamos conferir aí esse trecho da entrevista que ele deu. O que é a música universal? Nessa localidade de todos nós é semelhante. Tem uma coisa diferente, quando eu falo diferente, é um jeito semelhante, tá? Como vocês entendiam. Quando você pensa numa coisa assim, a criatividade é o que eu falo. O que eu chamo a música universal? Porque eu toco, pego meus instrumentos, sabe que é o clube? Às vezes as pessoas perguntavam, como é que vai ser o jogo hoje? Aí eu digo, se eu sou velho, eu não vou mais porque já não precisa mais tocar. Aí os caras aprendem e me agradecem até pela resposta. Eu estou sorrindo, eu estou brincando, mas ao mesmo tempo é construtivo a resposta. Porque saber antes, pelo amor de Deus, saber antes é você querer botar a comida para ferver e pensar que está fervendo mais. Porque é isso. É tudo isso que eu falo. Então, quero dizer que eu toco aí. O quanto você continua, maravilhosa. Muito obrigado. Muito pequenininha e subjetivinha, verece até eu fazer isso. Obrigada, Hermes. A criatividade, essa maneira, a maneira de chamar a música de música universal, é justamente por isso. Justamente para a liberdade de ser para todo mundo, para todos nós. Cada um tem a sua maneira de criar e de fazer suas coisas, a sua maneira de ser. Só que não querer nunca ser diferente. A minha criação é a respiração. Eu não canso. Se eu crio, aí fico parado. A minha respiração é uma coisa que eu estou falando. A minha criação é a minha respiração. Ela... Por quê? Porque eu fico esperando o que eu não sei, mas eu sinto aquela certeza do que vai vir justamente dentro da minha maneira de ser, que é dentro da música. Dentro da minha música e dentro de outras coisas que possam parecer que também são músicas. Então, para mim, ninguém consegue me provar que nada é música. E eu acho que tudo é música. Não precisa tocar um instrumento convencional para dizer que é música. Tem muitas músicas, mais músicas do que muita gente, os próprios instrumentos. A sua maneira de sentir, a sua maneira de fazer a coisa e de pensar as coisas. É isso. É isso. É a minha maneira de pensar. É isso que você me perguntar. Porque no meu começo, como se o meu começo fosse... No começo fosse uma coisa menor, não? Coitado do começo. O começo é o mais forte. O primeiro integral sustenta a escada na rua toda. E a ignorância às vezes, a coisa da... A vaidade tira esse pensamento que as escolas não dizem que têm que dizer isso. Entendeu? O primeiro integral da escola. Aquele primeiro integral, ele permanece e vai... O coitado, quando ele está querendo cair, ele vai perder o bem, não seca, mas ele é um... Não digo mais forte, mas ele está adentro a todos as escolas. Toda a escada. A escada que vaga a maneira de pensar numa escada infinita, que é... Cada um pensa a maneira da sua escada, mas é uma escada que não tem fim. E vai para lá no nosso lugar, que é no universo. As partituras que eu faço é um registro do que eu criei, que foi criado. Não é uma coisa premeditada. Eu dizer a partitura que geralmente... As partituras nas escolas, teoricamente falando, são tantas coisas premeditadas. De 50 alunos numa escola, o professor fala assim. Vocês fazem assim. Façam isso assim. Olha, 50, cara, para fazer a mesma coisa. Você imagina o atraso que eu achei. Sempre achei das escolas. Por isso que eu não fui. Porque eu já chegava para o professor e dizia... Fih, mas todo mundo fazia a mesma coisa. Aí o professor dizia que eu ia perder o emprego. Já dizia que eu ia perder o emprego dele. Por quê? E outra coisa, gente. A criatividade é mais fácil para a gente fazer. É mais fácil do que se pensar em teoria na própria teoria. A teoria é dificulta. A coisa mais linda do que a pessoa consegue ter. Que é a maneira de sentir para criar as coisas. Sentir ela toda. Não saber como é muito centro para formar uma coisa grande. Somar para fazer as coisas igual. dar liberdade a quem faz música e a quem escuta a sentir. A cor que a gente fala, assim, na maneira que eu estou ouvindo, que a gente fala na maneira das expressões que tem das frases, dos acordes, das tonalidades. As tonalidades, um tom é uma boa ou outra. Isso derrama uma coisa para mim e expande cada vez mais a criatividade das pessoas. Existe uma coisa real, que é sensibilidade não igual. Cada um tem, assim. Esse parece ser um ano bem especial, né? Tem o livro que já saiu. A gente está aqui nessa exposição super legal também. E o seu disco que saiu hoje, né? O Pra Você, Ilza, que está um disco belíssimo. E eu queria que você comentasse sobre essa homenagem para a sua companheira, né? Que partiu há 24 anos. Nessa ideia que você fala, né? Que tudo é música. E pensando na música da Aura, A Aura da Ilza inspirou aí essas composições? Está na cara, né? Quando eu ia fazendo as coisas, ela ficava só. Como ela era craque na cozinha, né? E ela amava a cozinha, assim. Fazia as coisas como eu gostava, assim, de tocar os instrumentos. Então, ela conseguia prestar atenção a alguma coisa e outra, uma vez só. Com aquela intuição. E, inclusive, passava a intuição para quem tivesse a sensibilidade e recebia a própria intuição dela mesmo. Então, quando eu fiz aquilo ali, foi uma coisa bem ligada. Uma coisa ligada, claro. Ligada ao quê? A alma. A alma dela, a minha e a dela. E, por que não dizer, complementando com o universo. Quando você respira, antes de você respirar, vem agora, viu? E, em todos nós, vem o silênciozinho. Para respirar novamente. E esse silênciozinho é justamente isso. É isso aí que vem quando eu olho. Você não sabe a quantidade de vento que vem, né? Você não sabe. Você olha com as estrelas. Porque eu sempre gostei de me deitar no chão. Porque eu estava olhando para criança. Desde quando eu me entendia de gente, eu me deitava no chão. Às vezes, muito novinho, muito novinho, deitava no chão. E, muito, as pessoas não entendiam. Perguntavam por quê. Perguntavam para os meus pais. Que habilidades da luta? As pessoas estavam deitadas no chão. Olhando assim. Pois era, porque não foram espíritos. O chão era elevado. Não tinha nada a ver com a minha idade física. E quem alcançava, passava. E o que acontecia? Acontece que eu descobri assim. O que você fizer hoje. Você chegar na rua. Você se deitar no chão. Se concentrar. Independentemente do barulho que tiver. Você vai escutar alguma coisa diferente para você. Não para você. Mas é você. Vai escutar. O que você vai escutar? Você vai escutar uma pessoa falar um negócio. E você pensa que ela está ali. E ela está em uma, duas quadras distante de você. E você escuta ela. Aí, o que era isso do mago? Era justamente para escutar os caçadunas. Para escutar os caçadunas. E até os mais velhos falaram. Dizendo isso para esse menino. Esse menino não chega, né? Você está no chão. Aí, o que eles faziam? Vinha uma boiada. Com mais de trezeiro por dois. Correndo assim. Eu deitado sozinho no meio da rua. E o que eu disse? O vapeiro. Já era visado. Desvia a boiada. Quer dizer, eu respeito. Que os grandes maiveiros já tinham comigo. Uma criança. Aparente. Claro que era aparentemente. Mas que já tinha essa maneira de pensar. Aí, você vê. Tem muito a ver com o Hermeto. É hoje. Com o Hermeto. Com o Hermeto. É hoje. Com o Hermeto. Está aqui. Conversando com vocês. Não é atoa que acontecia isso comigo. Estou aqui. Conversando com vocês. Quer dizer. Os infinitos. Do dom. Não digo. Dos dons. Do dom. Quando é só uma ideia. Quando você olhar. Você começar a ver. Se sentir. Se sentir. Se sentir domo mesmo. Não domo. Quer dizer. Ah, é mesmo. Não. Eu também sou. Eu também tenho. Eu também tenho. O calendário do som. Então, quer dizer. O calendário do som. Veio. É em Crição. Então. Na Europa. É um. Quando eu chego. Quando eu chego lá. Se fala. O calendário do som. É. Como se fala. Do grande jogo. É. Aquela. 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 Eu fico feliz. Eu fico feliz. Porque. O que eu pensei. Eu consegui. Foi justamente. Olhar. O calendário do som. E. Você. E. As frases. Que. A maneira que eu escrevi. Mostra. Quando. Quando. Tem a frase. Eu. Eu. Não sei o que. Não sei o que. Quem está lendo. Se sente. Que é o. É. 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 O que eu falei. Earlier. Começaram na cadeira. Ele falou assim. Quer que. Estou para tocar comigo. Ele. Too far with you. E. Então. Comecei. Quando ele começou. A mexer. Aí. Ele põe a máquina. Cultura a máquina assim. Heaaah. Tocando bonita. A música universal tá aí. Tá aí pra quem quiser, pra quem quiser cantar, pra quem quiser pensar, pra quem quiser, é a verdade. É a questão de mostrar a realidade. A realidade, a criatividade, gente. A criatividade. A premeditação não tem criatividade. A premeditação acaba com tudo naquele momento. O som da aula é a história. A criação, a maneira de fazer. E o começo, a imprensa, tem muito lado, muito poucos, que alcançam a ideia do som da aula. Então, eles criticavam. Diziam, não, é diferente. Quem é verdade que tá falando isso? Aí eu leio. A minha maneira de escutar era, eu dizia, olha, é isso, é a música. Aí eu comecei a criar, criei um verso. Eu criei um verso. Só um. Não precisa dar início pra dizer isso. A música segura o mundo. enquanto a gente vive. É a maior fonte sem fim do que eu queria trazer. Isso é o final. Vamos dizer tudo. À distância, não sem distância. Salve, salve a toda gente que vive e deixa o mundo. Aqui vai em nosso abraço. A música segura o mundo enquanto a gente vive. É a maior fonte sem fim. De alegria e prazer. Toque campeães. Até hoje. Genial, né? Bom, por hoje é isso. Se você gostou, dá um like. Deixe seu comentário. Me conta o que mais você gostaria de ver por aqui. Se inscreva no Garimpo Sonoro e compartilhe com os amigos. Até a próxima.